Vamos agora com o quadro Sem Firula aqui no Esporte, que hoje está internacional. É isso mesmo, a Isabelle Magalhães bateu um papo com o lateral esquerdo Dalbert via Skype, direto da França. Nascido em Barra Mansa, o jogador de 27 anos, que já defendeu grandes clubes na Europa, falou sobre a carreira e o desejo de um dia vestir a camisa da seleção brasileira. O Sem Firula vai bater um papo com o jogador que está bem longe do Brasil. Lá nos gramados da França. Ele já atuou em Portugal, na Itália viveu grande fase vestindo a camisa da Inter de Milão e da Fiorentina. Hoje ele joga pelo Rennes, um time da primeira divisão francesa. A resenha de hoje via Skype é com ele, com o Dalbert. Olá, Dalbert, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado pela novidade que está aqui participando o Sem Firulas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o começo da sua carreira, né? Você é natural de Barra Mansa, que inclusive o clube que você foi revelado foi Barra Mansa Futebol Clube, e eu queria que você falasse um pouquinho desse início. Eu sou na Síria, criado em Barra Mansa, no bairro Paraíso de Baixo. Eu fiz a base juvenil, juniores, e consegui chegar ao profissional. Consegui ali fazer um campeonato carioca profissional, que era o meu sonho de ser profissional. E agradeço muito, muito Barra Mansa, muito despeço por mim. Depois de alguns anos, ainda jovem, né? Porque você ainda tem 27 anos, você conseguiu sua primeira oportunidade indo para a Europa. Você foi para Portugal. Eu saí, fiquei sozinho, passei por vários perrengues, passar por o inverno da Europa também foi muito complicado. Eu acho que na nossa linguagem me deixou bastante, me deixou cascudo, porque eu vivia sozinho, tudo que eu tinha que fazer era sozinho. A minha vida foi sozinha e isso me fez congelar em ser bastante. Jogar uma Champions League, eu acredito que seja o sonho de todos os garotos e garotas também que querem ser jogadores de futebol e você realizou, tem realizado ao longo desses anos esse sonho. Como que é entrar num campo, num dia, dessa atmosfera surreal? Como que você pode descrever essa realização da Albert? Uma energia inacreditável, uma coisa diferente, um ambiente totalmente diferente, um sonho. A gente começa a imaginar tanta coisa, a gente começa a imaginar o sofrimento, todo o sofrimento que a gente passou para chegar até ali é uma coisa que a gente sente assim que é única, sabe? Como se jogar uma Champions League num estágio grande, onde um ambiente muito, como é que eu posso dizer, um ambiente muito legal, é muito gratificante, não tem explicação, sabe? Com tantos craques jogando, como Neymar, Di Maria, Mbappé, como que você vê que o mundo hoje tem visto o futebol francês que eu acredito que anos atrás não era tão valorizado? Eu tinha a mesma opinião antes de jogar, antes de vir para a França, mas depois quando eu tive a oportunidade de jogar, eu vi que não era isso, sabe? Eu creio que o nível do campeonato francês também está ao nível da Inglaterra, ao nível do futebol da Itália. Se você pudesse dizer para a gente um ou alguns dos melhores jogadores que você já jogou, já pode estar ali, quais você citaria para a gente ou qual foi o melhor jogador até agora? Frank Ribeirina, Fiorentina, foi um cara que eu já era um ídolo, né? A gente via pela seleção a qualidade dele, mas pessoalmente é um cara que não tem explicação do futebol dele, o que ele faz dentro de campo, a energia dele, não só dentro de campo, mas fora também, uma pessoa bastante positiva, está sempre ajudando, procura ajudar todo mundo. Trazendo de volta para Carl Dalbert, saindo um pouquinho da Europa e voltando para o Brasil, nas suas redes sociais a gente pode ver que de vez em quando você aparece em Barra Mansa, você está por aqui na região. Eu queria que você falasse para a gente o que te faz estar por aqui, qual é a sua relação com Barra Mansa, com a região. O que faz voltar de Barra Mansa é a simplicidade, sabe? Eu sinto falta de você andar sem camisa, você andar descalço, jogar bola no asfalto, você ter os seus amigos, o tipo de conversa não é o mesmo, tem a minha família também, é onde eu me sinto à vontade, é onde eu me sinto feliz, onde tem meus amigos. Você voltando em algum momento para jogar, tem algum clube assim que você poderia falar assim, ah, para esse clube eu voltaria ou para esses clubes eu voltaria, ou você guarda esse segredo aí da gente? O que me faz assim querer voltar hoje é pro Flamengo, porque como eu tive a oportunidade de jogar lá, mas na categoria de base, nos juniores, e eu tive um período bom lá, foi uma experiência muito legal, e eu saí antes de virar profissional e fui para a Europa, eu acho que ficou aquele gostinho, aquela sensação, sabe? Aquele, como é que eu vou dizer, um gosto amargo que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter chegado mais longe. Mas tem outros clubes também que, dependendo daquilo que me propor e a nível profissional, e o pessoal também, pode ser que eu volte, né? Não é que eu estou fechando as fortes de outros clubes. Para a gente finalizar, gostaria de agradecer a você por esse tempinho, e eu queria te perguntar, aos 27 anos, se o Dalbert tem a pretensão de jogar na seleção brasileira. Muito bem tarde para a seleção, tive amigos meus, pessoais, conseguiu chegar à seleção brasileira depois de 33 anos, né? No caso, o Miranda, que chegou bem tarde na seleção, e é uma pessoa que eu trago assim como motivação, como exemplo. Quem sabe, né? Um dia a oportunidade pode bater na nossa porta, e eu tenho que estar preparado. Então, estou sempre preparado, sonhando, e esperando uma oportunidade, quem sabe, um dia, né? Parabéns para o Dalbert, a gente segue acompanhando a carreira, e claro, torcendo por você.